O Rio de Janeiro continua lindo. Dessa vez estamos aqui no Condomínio Malibu, Avenida das Américas 8050. Localização maravilhosa dentro do condomínio. Estamos aqui nessa belezinha mansão, belezinha de mansão com 1350 metros de área construída, três pavimentos mais subsolo, fachada moderna e contemporânea. Uma verdadeira imponência. Para quem procura segurança e uma casa maior, essa é uma das suas opções. Aqui nós temos uma sala de estar em vários ambientes. O ar-condicionado é dutado na parte da sala. Iluminação indireta e projeto de som. Basicamente daqui, temos uma ideia do quão a casa fica arejada e conectada com o lazer. Nós temos as cortinas com automação, essa conexão com o lazer e esse pé direito. Que daqui de onde estou, eu consigo olhar a porta da sala, consigo olhar o gourmet, consigo olhar a sala íntima na parte de cima. Isso em uma casa muito clean, com uma manutenção muito tranquila de ser feita. Aqui como terreno nós temos 20 metros de largura com 50 de profundidade, nós conseguimos ter um lazer bem aconchegante. Essa casa, ela é dotada de captação de água, então o custo dela mensal, no custo de água mensal, fica em 500 reais. 500 reais de água. Aqui nós temos um custo de energia de mil reais por mês. Custo de condomínio, 2.800 reais. E para quem gosta de praticar uma natação, nós temos uma piscina com uma raia aqui de pelo menos seus 17 metros. E ainda tendo um paisagismo que dá todo um aconchego nessa casa. É de praxe falarmos da localização. Agora, você tem uma casa onde lá de cima você vê a Pedra da Gávea. E para quem sabe o sol, mais ou menos ele corta essa direção aqui, Aqui nós temos o sol na área de lazer a maior parte do dia. Aqui nós temos a parte de hidromassagem com dois chuveirões e a parte da sauna. Aqui conseguimos visualizar a prainha. Para quem tem filho pequeno, que é o meu caso, dá valor a um tamanho de prainha desse tamanho. É uma piscina para quem quer praticar natação e também o conforto de curtir ali a parte de lazer. Aqui nós temos a área gourmet, que para quem já mora em casa, que é o caso dessa dona, ela já morava em casa, numa casa grande, e ela procurou o condomínio Malibu em função da segurança que o condomínio oferece. Então aqui nós temos algo que é incrível. A área gourmet faz uma conexão total com a cozinha. Essa casa, ela foi comprada em fase final de construção. Com isso, ela fez algumas alterações na planta. E ela conseguiu ter uma cozinha com uma área gigante de copa. Aqui nós conseguimos ter uma noção do tamanho da cozinha. Para atender esse tamanho, nós temos duas dispensas. Duas dispensas na cozinha e a cozinha conectada com o gourmet. Como eu falei, a marcenaria da casa é nova. Essa casa é nova. Nova Miller de quanto tempo? Nova de dois anos. Nós temos aqui toda a marcenaria da casa da marca Florence. Ainda estando na garantia. Então estou mostrando para vocês um imóvel que temos marcenaria com garantia e apenas dois anos de uso. Você já viram um lavabo interessante, mas do tamanho desse ainda não. Essa casa, ela não compõe o elevador. Essa casa, ela tem espaço já preparado para o elevador. Ela já está preparada para o elevador ser aqui, ligando o subsolo até o terraço. Nessa parte da casa, nós temos uma suíte, que é aquela reversível. Essa suíte aqui, ela é muito utilizada para visitas idosos e familiares que, por algum motivo, não querem ficar disponibilizando de subir a escada. Agora nós vamos aqui embaixo, no subsolo. Bem, nesse subsolo nós temos vagas para seis carros livres. Seis carros livres no subsolo. Ali nós temos um quarto para caseiro e existe um projeto de você fazer lá da sala de jantar uma adega para baixo. Fora o espaço da ou sala de motorista ou da sua futura adega, nós temos aqui a área de serviço, que, lá da parte do segundo andar, existe uma passagem para jogar a roupa suja e ela cai diretamente aqui. E aqui nós temos uma kitnet. Nós temos sala e dois quartos para os ajudantes da casa. Uma planta circular. Nos dois lados da casa, temos essa passagem. Essa passagem aqui, ela é a mais utilizada, porque você tem a entrada lateral, você conecta com a cozinha e tem a entrada para o lazer. Agora aqui no segundo andar, nós temos essa bela sala íntima, que dá essa vista maravilhosa. Foi exatamente de onde eu mostrei lá de baixo. E aqui você consegue, por exemplo, estar numa segunda reunião ou estar aqui fazendo uma leitura, numa reunião mais tranquila. Você com a sua família. E um dos diferenciais dessa casa é exatamente esse ambiente. Esse ambiente chamado uma mega suíte master com um salão de banho. O salão de banho, um dos mais incríveis que eu já vi. Olha que lindo. Nós fechamos aqui. Só um segundo. Olha! Então aqui nós temos esse jardim. Olha que jardim lindo, que dá um total glamour e conforto. Bancadas esculpidas. Mas o mais interessante é o salão de banho, porque aqui nós temos o espaço para bancada de massagem, a hidromassagem com a vista para cá e ali tem uma clara boia, que dá uma iluminação. A noite, todo esse espaço fica com uma iluminação super bonita. Merece até um segundo vídeo. E dentro do segundo banheiro, nós temos aqui chuveirão, um outro chuveiro aqui, e aqui nós temos um terceiro chuveiro com uma sauna. Então nós temos três chuveiros, uma sauna, a banheira de hidromassagem, esse jardim maravilhoso. Uma clara boia. Esse salão é espetacular. Aqui nós temos a proprietária, numa conferência abriu o seu closet maravilhoso, e nós temos duas clara boias para iluminação. Um closet, que é de causar inveja. Parece mais uma loja. E com isso, dando conforto para você, comprador, que está procurando uma casa pronta, mobiliada, e eu vou falar um segredo. Dificilmente você, comprador, consegue achar uma casa com apenas dois anos de uso. Contemporânea, novinha, com uma localização maravilhosa. Aqui nós temos uma varanda com a vista para o lazer. Eu fiquei apaixonado nessa suíte, porque aqui nós temos, olha, é exatamente nessa dimensão que nós conseguimos observar. uma varanda privativa, o espaço aqui de televisão, a cama parece até ser pequena, mas ela não é. O espaço duplo para home office, e esse salão de banho maravilhoso. Integrando com a sala íntima, essa é a parte social da primeira suíte. Para o lado de cá, nós contamos com mais três suítes. E, além das três suítes, nós temos a copa. Essa copa, toda mobiliada, a passagem das roupas, na qual eu falei lá embaixo, é aqui, e aqui dá o suporte para as três suítes. Uma suíte de hóspede. É o que eu digo, uma casa nova, completamente montada. Vive nessa casa, três pessoas. Então, observamos que, a casa tem pouco uso, e a maioria dos quartos, não são utilizados, de maneira frequente. Interessante, você deve estar imaginando, mas qual o custo, de se ter uma casa dessa? A operação dessa casa, hoje, ela funciona da seguinte maneira. Um funcionário fixo, um funcionário quinzenal, e um caseiro, para fazer toda a administração. Ela, por ser bem clean, e bem dividida, é uma manutenção simples de se fazer, em relação a outras casas. Então, aqui nós temos a segunda suíte, que é uma suíte bem confortável. Aqui, optou-se em fazer, a parte em armário, e um varandão. Esse varandão aqui, compõe, o que eu costumo dizer, de autoridade da casa. Um varandão maravilhoso, e a localização da casa, privilegiada, porque nós temos ali, a vista para a praça, é uma casa, virada para o sol da manhã, numa rua interna, do condomínio Malibu. Então, recapitulando, nós temos, 1.350 metros, de área construída, nós temos, um subsolo, para, vaga de seis carros, livres, contamos com cinco suítes, uma no primeiro pavimento, e quatro suítes no segundo pavimento. Contamos com uma manutenção enxuta, uma casa nova, e com pedigree maravilhoso. Toda a documentação da casa, clean, toda a documentação da casa, para que você, de repente, queira alterar um projeto, fazer adaptações, para o seu gosto, sem problema nenhum. E agora, nós vamos para o terceiro pavimento, que é o sótão. Uma sala íntima, que foi transformada, para a academia, nós temos, mais um gourmet, que dá, o suporte, para essa parte, da casa. Um banheiro. E aqui, nós temos um terraço. E daqui, vocês conseguem me confirmar, a localização que eu falei. Uma casa central, basicamente, indevassável, nós não temos vizinhos, colados, mas numa situação de, mais de 180 graus. Isso é importante. Em dias de sol, conseguimos visualizar, a pedra da gávea, para o outro lado. Lembrando, uma casa, com dois anos de uso, está extremamente nova. Foi adaptada, para o gosto, da família, e ela permite, você, adequar, a decoração, no que tange a você. Agora, uma baita oportunidade, para você, que está procurando, uma casa, no condomínio Malibu, nova, e contemporânea. porque os valores, das casas contemporâneas, no condomínio Malibu, eles, são superiores, ao valor dessa. Você que está buscando, uma mansão, uma casa, maior, na Barra da Tijuca, e procura por segurança, entre em contato, agora, com a nossa equipe, de corretores. Deixe aqui, suas dúvidas, e até o próximo vídeo. Tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações, e lembre-se, se inscreva no canal. Ah, temos outros imóveis, similares a esse. Vou deixar o link, aqui na descrição, para você visualizar. Até logo!